Olá, bom dia! Sou Esmeralda da Costa, tenho 38 anos e vivo e trabalho aqui em Paris. Estamos hoje no meu atelier, onde vos apresento os últimos trabalhos que fiz, que foram expostos no Créminal de Cetres, que é um trabalho de uma série fotográfica sobre um incêndio que teve na minha casa de infância. Desse incêndio decidi fazer uma série que trata da memória, sobre como é que a gente faz quando as coisas desaparecem, a experiência da perda. E também decidi fazer uma instalação de vídeo, que é essa casa preta que ardeu, que é uma casa com 14 anéis, 14 filmes, que trata o nosso som da noção de intimidade da casa, mas que tem a ver também com a nossa casa a todos humanos, que está a arder à frente dos nossos olhos, é o planeta. E esse planeta tem aqui várias janelas que tratam dos fogos na Amazônia, do Macron que nos diz que vamos estar fechados, que há o gilets jaunes, que há as manifestações em Paris, que eram os primeiros sintomas aqui, a nível nacional, que tratavam desse planeta que está a arder à frente dos nossos olhos. E aí E aí E aí